Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era de uma inflação de 4,87%. Agora, a estimativa é de uma inflação de 4,81%. Com isso, a expectativa é de um índice de 6,35% no ano, bem abaixo da registrada no ano passado, que foi de 7,18%. Para a Selic, a taxa básica de juros da economia, a previsão do mercado foi mantida em 10,25% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E olha, a Receita Federal liberou hoje consulta a mais um lote de restituições do imposto de renda. Desta vez, de exercícios referentes a 2008, de 2008 a 2016. Serão mais de 177 mil contribuintes contemplados, que receberão o total de 370 milhões a partir do dia 16 de janeiro. Para todos os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br. Foi autorizado o envio de apoio federal a três estados. Vamos então saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Renata. O Ministério da Justiça e da Cidadania confirmou neste domingo o envio de reforço federal aos estados do Amazonas, Rondônia e do Mato Grosso para ajudar a conter as rebeliões nas penitenciárias e reduzir a criminalidade nas regiões. O governo do Amazonas solicitou ajuda da Força Integrada de Atuação Penitenciária. Rondônia pediu investimentos para equipar e manter presídios e o Mato Grosso solicitou que o governo envie equipamentos de segurança para instalar nas penitenciárias dos estados. Os pedidos ainda não foram oficializados do estado do Mato Grosso. Esses pedidos ainda não foram oficializados, mas já estão autorizados pelo ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes. Lembrando que na semana passada o governo federal apresentou o Plano Nacional de Segurança que estabelece metas para a redução dos homicídios e do déficit de vagas no sistema penitenciário brasileiro. A proposta também determina a integração, colaboração e cooperação entre os estados e os municípios e também a União. A ideia é diminuir 7,5% o número de homicídios no país em 2017. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer viaja daqui a pouco para o Rio Grande do Sul, onde entrega novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A ideia é renovar parte da frota em 19 estados. O repórter Paulo La Salve mostra como funciona o SAMU. SAMU 192, qual sua urgência? São 450 mil atendimentos como este que o estado do Rio Grande do Sul recebe em média por ano pelo SAMU. O serviço é de graça, funciona 24 horas e 7 dias por semana. Qual o seu nome? O nome do paciente? Ele está desmaiado? Aguarde na linha, que eu vou passar a ligação ao médico, o nome desliga. Depois do médico avaliar a situação do paciente, a equipe do SAMU é acionada. Quanto mais rápido o atendimento, maior a probabilidade de reduzir os danos antes da chegada ao hospital. O SAMU é o primeiro a chegar em qualquer tipo de agravo, ou mesmo com a chegada da brigada, ou da IPTC, que fazem a solicitação para a nossa deslocação, deslocamento, digamos, para o local. No Rio Grande do Sul, são 161 bases do SAMU. O serviço funciona em 276 municípios que concentram 10 milhões de pessoas, 90% da população do estado. O SAMU também está presente em todo o país. Atende 76,9% da população brasileira em 3.052 municípios. Para renovar parte da frota de veículos, o presidente Michel Temer entrega nesta segunda-feira novas ambulâncias a 19 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. Essas ambulâncias são extremamente fundamentais, porque uma ambulância que não tem boas condições, é uma ambulância que vai toda hora estar indo para a oficina, vai estar parada. Quando a população precisar da ambulância, ela vai estar em manutenção. A chegada das ambulâncias novas significa uma qualificação do serviço e um tempo de disponibilidade muito maior para a população. E antes de entregar ambulâncias em esteio, o presidente Temer vai sobrevoar os municípios gaúchos de Rolante e Riozinho, inundados pelo temporal da semana passada. E ainda hoje o presidente Temer embarca para Portugal. Ele participa em Lisboa do funeral de Mário Soares, ex-presidente do país, como informa de Lisboa, Marieta Casarré. Mário Soares faleceu na tarde de sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luto oficial de três dias a partir de hoje. Ele é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos negócios estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Soares também é lembrado por ter encabeçado a adesão de Portugal à União Europeia. O presidente do Brasil, Michel Temer, deve chegar à capital portuguesa na madrugada desta terça-feira para participar do funeral e prestar as últimas homenagens a Soares. Assim que soube da notícia da morte de Mário Soares, o presidente Temer se manifestou pelas redes sociais. No sábado, em seu Twitter, ele lembrou que o mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. São inúmeras as personalidades e políticos que prestaram homenagens a Mário Soares, não apenas aqui em Portugal, mas também no mundo. Entre os que lamentaram a morte do líder estão Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, António Guterres, o mais novo secretário-geral da ONU, além de chefes de Estado de outros países, como o Brasil, a Índia e Cabo Verde. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho